Fala galera, bem-vindo de volta a mais um vídeo do canal Kong e o bicho vai pegar. Tem algumas dicas do que fazer pra fazer a sua viagem transatlântica, aqueles voos longos, ficar mais prazeroso. Esse Terminal 3 aqui de barulhos é sensacional, é um dos melhores que eu já fui. Tudo é muito bem, tem informação de tudo que você quiser, tudo tranquilo, você só perde um voo aqui se você quiser, tranquilaço. Agora vou passar por segurança, tô muito adiantado, queria vir com mais tempo porque esse voo não quero perder não. E você vai ver a jornada da Jess também, como fazer pra ter uma viagem sensacional. O que é isso? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Partiu Hong Kong. Boa noite, tudo bem? Eu sou do Newark, em Newark e em Hong Kong. O que vai começar às 21h15 no portão 311. Os portões ficam depois daquela parede amarela. Passar por lá das 8h00 para não perder o tempo, o pergunte da mala está colada aqui atrás. Eles ainda estão portando. Eu fiz! Cada aeroporto é de um jeito, cada companhia aérea é de um jeito, mas uma coisa que não vai ter erro é o portão aqui, que é o mais importante que você tem que checar. É o número do seu voo e o portão de embarque. Aí o número, às vezes ele vai aparecer aqui, às vezes ele não vai aparecer. De qualquer jeito, aparecendo ou não, você tem que achar esses telão aqui e checar se não mudou. Porque muitas vezes, é muito comum de acontecer, de mudar. O portão muda porque alguma coisa acontece, eles têm que estacionar o avião em outra área e eles mudam. Eles sempre anunciam, mas cara, eles falam, aquele negócio de aeroporto, muito barulho, você nunca vê. Então sempre fica de olho no painel, que tem em todo lado. Aqui uma hora, uma hora e meia o embarque. Suave, só esperar, ficar de olho, escutar e de boa. Eu acabei de fazer. Eu acabei de fazer. Eu acabei de fazer. Eu acabei de fazer. Não, não, não. Há tempo, mas não tem um emprego. Obrigada. O primeiro passo da caminho, para a Hong Kong. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá Olha o assento melhor na casa Opa, tem que ser confortável Olha o tom, que passe frio Vamos ver o que dá pra fazer em Nova York com uma escala de 9 horas Tomar um cafezinho Veio só nascer na cidade A maneira mais fácil de chegar a Manhattan daqui eu acho que é pegando o trem Você pega o AirTrain dentro do aeroporto mesmo que é de graça, vai até a estação terminal de New Jersey e de lá você pega o trem pra Nova York É caro, é 13 dólares pra ir e 13 dólares pra voltar Mas pelo menos o táxi é muito mais caro e além de ser mais caro você também fica dependendo do trânsito, você nunca sabe se vai estar tranquilo O trem você sabe que vai chegar Mas então é 13 dólares pra ir e 13 pra voltar, só que não aceita Eu só tinha uma nota de 100 dólares Então não aceitou Só aceita de 50 Então tive que ir lá trocar o dinheiro Já tá trocado Agora partiu 9 horas em Nova York Antes do próximo destino Pra seguir os sinais galera O AirTrain é de graça Mas o outro tem que pagar e você já pode comprar aqui Tranquilão Você vai pra Nova York Penn Station que é a estação lá de Manhattan Eu vou querer um retorno 26 dólares Pagar no cash Que frio rapaz Olha a primavera nova-iorquina E hoje eu olhei e eu olhei tudo cara Tava tipo assim marcando sol Falei nossa vai ser lindo Vou chegar em Nova York O sol vai tá nascendo No trem eu vou tá vendo o sol nascer Se liga Mas que delícia sentir frio de novo Depois de 3 meses no verão do Brasil Senti um friozinho É bom maluco Tá muito frio não Tá tipo assim 9 graus 9, 8 graus Mas eu tô sem moletom O moletom até até ali Mas eu tô sem ele por opção mesmo Que eu tô com saudade de sentir frio Tá bem frio cara Mas a cidade fica até bonita Nublado assim Fladasso Nossa, todo mundo indo pro trabalho Mano, todo mundo naquela cara de depressão Que na primavera não chega Esse inverninho longo Que na rua Galera 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 Em uma fila do beigo Cidade da hora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A cidade está maravilhosa, é uma mistura de antigo com o novo, com o moderno, maravilhoso. Estou pegando o trem de volta para o aeroporto. Agora são 11h31, o trem sai 11h37. Se você tiver conexão também aqui em New York e for para Manhattan para dar um rolê, o melhor jeito é ir de trem mesmo, mas cara, fica de olho, porque a estação lá, a Penn Station, é um caos, e os trens atrasam direto. Então é só ficar de olho, vai com o tempo, só se a conexão for longa mesmo, eu recomendo tipo, sei lá, mais de 7h. Às 6h dá, mas você não vai curtir Nova York. Já está quase na hora de embarcar para Hong Kong, e a próxima parada agora é 16h30 de voo, longo pra caramba. E já vou tentar entrar no tempo local de Hong Kong. Quando eu chegar no avião, vou comer e dormir, vou tentar dormir o máximo possível, tomar um ronhadinho para dormir. Próxima parada, Ásia-Hong Kong, para o início da segunda temporada da Volta ao Mundo. Vamos que vamos, galera! Adiós Hong Kong!